Vou te ensinar como fiz lindos papéis de decopagem. Escolhi algumas imagens florais no meu celular e mandei para impressão em folhas de papel vegetal. Passei verniz e spray para fixar a imagem. Com tinta branca PVA, fiz um fundo no avesso da impressão. O papel vegetal é ótimo para decopagem, mas a sua transparência pode interferir no resultado final. E assim com o fundo branco fica perfeito. E na parte 2 deste vídeo, vou te mostrar como ficou a decopagem pronta. E aí E aí E aí